Vamos voltar a falar sobre a reunião do Conselho Monetário Nacional, com ela, que sabe tudo de economia, todas as noites aqui no Jornal Jovem Pan, Camila Delmalac. Camila, conta pra gente o que você achou, faz um resumo pra gente da sua avaliação dessa reunião. 28 minutos, hein? Pois é, Daniel, tempo recorde, 30 minutos e a coletiva foi concedida por técnicos do Banco Central. Temas espinhosos ficaram fora, né, como era a questão da meta de inflação, mas isso já havia sido antecipado pelo ministro da Fazenda de que não seria pautado uma alteração na meta de inflação e acabou que a duração foi curta porque eles despacharam assuntos e temas regulatórios pertinentes ao sistema financeiro nacional, por isso que a coletiva foi inclusive concedida por técnicos do Banco Central. Mas lógico que tem aí ainda uma apreensão do mercado financeiro, dos investidores com as próximas reuniões, é que fazia muito tempo que uma reunião do Conselho Monetário Nacional não ganhava uma dimensão tão grande como essa, justamente porque a gente vem acompanhando nas últimas semanas o incômodo do governo com a atual meta de inflação estabelecida para os anos de 2023, 2024 e 2025, devido ao patamar da taxa de juros em 13,75. Então, o governo vem culpando aí a meta de inflação como um obstáculo para o corte da atual taxa de juros, mas ao longo dos próximos meses, Daniel, nada impede que esse tema venha a ser pautado, existe um consenso dentro do mercado financeiro que esse tema pode voltar a pegar fogo ao longo dos próximos meses, viu? Pois é, Camila, e hoje nós tivemos também a divulgação da prévia da inflação oficial, conta pra gente quais são as conclusões, aceleração, desaceleração, conta pra gente. A gente tá com esse tema da inflação tanto na cabeça, Daniel, na verdade foi a prévia do PIB, foi divulgado o IBCBR, que é um dado de atividade econômica do Banco Central, esse dado ele serve como um termômetro para o produto interno bruto que será divulgado pelo IBGE apenas no começo de março. Esse dado ele indicou que provavelmente o PIB cresceu ao redor de 3% no ano de 2022, o que não é nenhum segredo, a gente vem acompanhando os dados ao longo dos últimos meses e essa já era a expectativa. No ano passado, o grande protagonista foi o setor de serviços, inclusive foi o setor que mais gerou postos de trabalho no ano de 2022, mas o que a gente costuma dizer no mercado financeiro é que essa é uma leitura de retrovisor. O que a gente enxerga para o ano de 2023 não é muito entusiasmante, porque a projeção para o PIB do ano de 2023 está ao redor de 0,7%. Sim, a taxa de juros é um obstáculo para o crescimento econômico, essa taxa em 13,75%, mas também está nas mãos do governo em relação ao desenho da política econômica que pode levar o Brasil para um crescimento econômico mais forte. A gente não pode esquecer que no início de 2022, os economistas também falavam que o Brasil talvez nem fosse crescer no ano passado e acabou crescendo ao redor de 3%. Então está nas mãos do governo essa tarefa. Pois é, possivelmente vamos escutar aquela expressão PIBinho mais vezes. Agora, Camila, informações sobre o mercado, como ficou o fechamento? Olha, um clima morno no mercado, uma alta de 0,31% do Ibovespa. Hoje foi um dia negativo nos mercados internacionais, tem uma preocupação que as principais economias do mundo irão manter a taxa de juros elevada por um período prolongado para contornar a inflação e isso acabou repercutindo negativamente no mercado acionário em Nova Iorque, também teve impacto no mercado acionário aqui, a Bolsa operou a parte da manhã com queda, mas conseguiu fechar com essa alta de 0,31%. Já em relação ao dólar, é importante a gente comentar a volatilidade no mercado. O dólar hoje fechou cotado a R$ 5,21, ontem fechou cotado a R$ 5,22, então praticamente sem oscilação quando a gente vê o fechamento, mas hoje na máxima da sessão o dólar chegou a ser cotado a R$ 5,26, acompanhando aí esse clima político. Então a gente vê que tem bastante incerteza ainda no cenário econômico e não tem aí uma tendência muito clara do que esperar para o mercado financeiro ao longo dos próximos meses, Daniel. É isso, as principais notícias da nossa economia, sempre com as análises da Camila Delmalac, todas as noites aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, Camila. Boa noite. Boa noite. Boa noite.